Música Próxima atração, programa Atitude Oferecimento Salão Paraíso, a sua festa merece um espaço assim E Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, transparência e trabalho a serviço da sua empresa Começando mais um programa Atitude, no programa de hoje vocês vão conferir o aniversário de 15 anos do CELME Que faz um belíssimo trabalho na nossa cidade E também o show do Ira, que levou mais de 2.200 pessoas no Sesc Jundiaí Cantando as suas músicas de maior sucesso Programa Atitude, o melhor do colunismo social para você Música Programa Atitude Com Solange Musael Música Que delícia que está essa festa aqui Essa comemoração do CELME 15 anos, uma história né Eusébio? Ah é né, a gente é passando muitas dificuldades Mas realmente hoje está um dia que inclusive o próprio dia ajudou né E a gente está numa comemoração muito bacana Eu acho que o pessoal da terceira idade, o pessoal do turismo merece, merece essa união Muito bacana, estou muito feliz E muitas comemorações, novidades vindo por aí Sim, a gente tem todo um planejamento para o segundo semestre Alguns projetos de muito mais, de longuíssimo prazo né Até por isso contratamos agora uma nova gerente que está chegando Chegando com uma energia muito bacana, muito forte, já tem experiência na área Eu acho que a gente vem, o CELME deve fazer um trabalho muito bacana no próximo semestre, próximo ano E a Olinda estava me contando aqui nos bastidores de toda essa experiência que você tem É importante isso só vem unir juntamente com esse trabalho né É verdade, é verdade É, esse trabalho ele traz uma alegria muito grande pra gente né Porque a gente conhece as histórias né, dessas pessoas E muitas delas estão dentro de casa né, num sofá, assistindo televisão Então a proposta que o CELME traz, ele é uma proposta de voltar, inserir novamente essas pessoas na sociedade Elas terem algo que vai dar uma alegria diferente pra elas né Vão trazer, renovar, restaurar essa alegria né Porque eles vão dar sentido à vida novamente É, o Eusébio estava até comentando na palestra né Que são 10 mil idosos que acabam ficando dentro de casa Isso é muito triste né, porque eles tem um potencial São pessoas aí que trabalharam a vida inteira Então tem muito pra explorar Exatamente, eles são pessoas que tem história, eles são os donos da história né Então sendo os donos da história, nós precisamos aproveitar esse conhecimento todo Essas histórias todas e trazer pra compartilhar Porque a gente aprende, a gente ensina né Então é um espaço pra isso Pra cuidar realmente dessas pessoas, pra que se valorize Elas voltem a se valorizar novamente Porque alguém tá interessado na sua história Porque hoje a gente vê que as pessoas não tão mais interessadas Não tem mais paciência pra ouvir o idoso né Então aqui é um espaço pra isso Onde eles se sentem felizes, se sentem bem Ana, como que funciona essa parceria com a Selmy e 15 anos eles comemorando? Ah, o contato que nós temos aqui com a Selmy é bem legal né O Eusébio também, ele é um parceiraço, assim, sempre tá com a gente em todas as ações Agora a gente tá conversando né, pra gente poder firmar novas parcerias Contatos, professores que eles têm aqui A gente tem algumas coisas assim de oficinas né, também lá Pra gente poder trazer pra cá Então existe algumas possibilidades Então o idoso aí, ou melhor idade né, vamos dizer que fica mais gostoso de falar Tem também, a gente percebe isso né, tem condição de tá fazendo muitos cursos Sim, tem sim O público do Senac, ele é bem diversificado né E todos os nossos docentes, eles conseguem ter esse jogo de cintura aí pra trabalhar com essas gerações Mas eu confesso que há um público tão bacana né, tão gostoso Então, com certeza, é sucesso na certa Como que o PROCON tem atuado no direito do idoso? Olha, desde o... nós iniciamos o trabalho de desenvolvimento dentro do PROCON Eu senti a necessidade de levar informações a todos os consumidores Entre eles os idosos, que tanto tem dificuldade, seja nos seus convênios médicos Seja no transporte, o interestadual, por exemplo, é gratuito Tem alguns requisitos a serem cumpridos Então nós buscamos levar palestras, inclusive no próprio SELME Na coordenadoria do idoso, pra poder melhor informar a esse grupo de pessoas E é um grupo que acaba também procurando, tem essa procura do PROCON, de ter as dúvidas Tem esse número? Sem dúvida A internet é um meio de comunicação que mais cresce E não é diferente aí a inclusão dos idosos também nesse ramo Então, às vezes, uma aquisição de um produto que ele tenha efetuado E tenha tido problema, seja de um vício de um produto Ou até mesmo o produto não tenha sido entregue na data aprazada Então, ele acaba indo até o PROCON pra registrar a sua reclamação Então, além do atendimento que nós fazemos no dia a dia A gente também prepara e leva informação a esses consumidores O site de vocês tem a página também no Facebook ou no site? O que eu criei é uma fanpage do PROCON Desde o dia aí, qualquer pessoa pode acessar Eu mesmo utilizo também da minha rede social A Dilton Garcia, pra quem quiser adicionar Eu procuro sempre levar o máximo de informação possível Também temos um link que é muito especial No site da Prefeitura de Jundiaí Abaixo, rolando os links de ferramentas Vai ter o ranking das empresas mais reclamadas de Jundiaí E lá você vai poder ter acesso ao número de reclamações Ao índice de solução desses casos E também os cinco problemas mais demandados em cada empresa Então, são as 50 empresas mais reclamadas de Jundiaí Luiz Fernando, como que você vê a importância da Selmy em Jundiaí Em relação ao InterCity, que é também o trabalho cruzado de vocês? Então, hoje a gente é parceiro do Selmy Até por conta do nosso, do Contour, né? O Contour hoje de Jundiaí Tá fazendo, desempenhando um papel excelente A gente já tá trabalhando junto, pelo menos há quatro anos Junto com a Marcela, outro pessoal E o Eusébio, difícil falar de Eusébio Uma pessoa sensacional Ele é parceiro nosso A gente tá agora com uma parceria Onde os familiares, as pessoas que ficam aqui Ficam hospedados no hotel Então a gente deu um link com eles O que eles precisam do InterCity A gente sempre tá trabalhando junto Aqui nós estamos vendo alguns trabalhos dos alunos Não é, Angélica? Você que é a professora Que dá o curso aqui na Selmy São várias técnicas, tá? Então trabalha um pouco de decopagem Trabalha mosaico Trabalha, escrepe, né? Mas o importante mesmo É que eles se descobrem na arte, né? E se redescobrem Isso é muito importante Então eles veem que eles podem ainda Tá produzindo, fazendo coisas bonitas A integração, né? Que há entre eles Então acho que isso que é muito importante E é gostoso a gente ver que esse resultado Vem através da arte, né? E eles ficam muito felizes também De estar vendo eles serem capazes De estar retomando tudo isso É um pouquinho o que a gente tava conversando Aqui nos bastidores De eles sentirem essa... O quanto eles podem ainda fazer, né? Que é importante Estava citando até um aluno, né? Uma frase de um aluno Foi, esse aluno falou que ele não é invisível, né? Aqui no Selmy Que aqui ele é escutado Ele é visto E valorizado Então isso é muito importante, né? Às vezes o idoso acha Não, né? Vamos... O Eusébio brinca muito Vamos sair do sofá, né? Você ainda é capaz Tem muita coisa pra fazer E quando ele descobre Que através da arte, né? Ele pode se realizar E fazer tantas coisas Isso é muito importante Ele se sente visto novamente, valorizado Marcela, qual que é a importância Desse encontro, né? Com o turismo E a terceiridade? Na verdade, assim Trazer o Conselho Essa reunião do Conselho Municipal De Turismo pra cá Foi super importante Selmy tá comemorando 15 anos A gente tem que comemorar junto Sempre foi uma entidade parceira do Conselho A gente sabe da importância hoje Da melhor idade O pessoal quando chega na terceira idade É na hora que pode passear Que pode viajar A gente quer que as pessoas conheçam O que Jundiaí tem A ideia tá muito vinculada a isso A fazer com que Com que esse pessoal que frequenta aqui O centro também frequente Os atrativos turísticos Conheça o que a gente tem de melhor na cidade É importante a gente ressaltar Pra quem tá nos assistindo Do turismo rural E também a gente vê a classificação Como o Jundiaí tá Tá importante aí Numa pontuação É, na verdade A gente ficou super feliz O Ministério do Turismo Soltou agora Um material falando sobre os destinos Que são destinos de referência Em cada um dos segmentos Turismo cultural Ecoturismo E no turismo rural Entre 10 destinos do Brasil Que foram indicados Apareceu o Jundiaí Apareceu o Circuito das Trutas É um prazer pra gente A gente tá muito contente com isso Porque significa que O trabalho que tem sido desenvolvido Tá realmente trazendo resultado E mais do que isso, né Que sendo destino de referência Com certeza o nosso fluxo turístico Vai aumentar Que é o nosso principal objetivo É, você passou um número aí Importante 3.500 pessoas Visitam aí Principalmente aí O bairro Você apresentou esse número O bairro do Caxambu Por conta disso Nós que somos jundiaenses A gente gosta, né Um pouquinho De se afastar E sentir um pouquinho A natureza Como aqui na Selme, né Que gostosa a natureza Aqui atrás da gente É bom, né É, então O pessoal vem Em busca exatamente disso Essa coisa Jundiaí é uma cidade grande É uma cidade super desenvolvida Mas não deixa de ser Uma cidade ainda Com características rurais Ainda de cidade de interior A gente tem a questão da uva Que é Fez aí a história A tradição da nossa cidade Jundiaí é a terra da uva A uva Neagara Rosada Nasceu aqui A gente tem que valorizar isso E por conta disso A gente tem bairros Não somente Como a região do Caxambu Mas a região do Travil A região da Terra Nova Que tem essa produção Tem as geleias Tem os doces Tem os restaurantes E é isso que a gente Quer mostrar para esse visitante Como que é o número Da terceira idade No turismo Então, hoje a gente sabe Que a melhoridade Da terceira idade Ela tem uma representação Muito grande No número de pessoas Que vêm para cá Dentro da pesquisa De perfil da demanda Que a gente finalizou agora Mais de 20% Dos entrevistados São da terceira idade Quer dizer É um fluxo significativo A gente precisa pensar neles Não somente para atraí-los para cá Mas também para oferecer A infraestrutura adequada Para que eles possam visitar A nossa cidade E como que você vê O CELME E esses 15 anos de trajetória E essa festa de hoje Bem, como eu falei É muito importante para a gente Essa parceria com o CELME A presença da melhoridade A gente sabe que Esse pessoal Que vai acabar visitando Os nossos atrativos E a ideia é essa Sempre trabalhar a aproximação Sempre trabalhar a parceria Uma mão lavando a outra Sempre uma ajuda Constante e permanente Que é o foco do trabalho Que a gente tem realizado Com o Conselho Eu desejo aí mais sucesso Esse belíssimo trabalho Que você e a sua equipe Faz aí Juntamente com a Prefeitura Não é? E que a Jundiaí Só tem a ganhar Fico muito feliz E vamos sempre Estar divulgando as novidades Obrigada Solange É um prazer Receber vocês aqui hoje E assim A gente também está aí Sempre à disposição E querendo que a nossa cidade Cresça Que o nosso turismo apareça Que a gente continue Sendo referência E enfim A Jundiaí como um destino turístico De turismo rural E de outras atividades Para o Brasil todo Agora você confere as dicas Do Movecon Maxi Shop E no próximo bloco O show do Ira Que fez o maior sucesso No Sesc Jundiaí Chega o Movecon O ciclo da vida Onde conta a história De um grupo de idosos Que vivem numa casa de repouso Porém Eles decidem quebrar a monotonia E participar de um programa de TV Mas para isso Eles terão que atravessar o país E viveram uma grande aventura Vamos lá! Vamos lá! Chega também no Movecon Magic Mike. Decididos a encerrar a carreira de Gogo Boys, Mike e alguns amigos partem para uma viagem para realizar a sua última apresentação numa boate na Carolina do Sul. Confira os filmes que continuam em cartaz no Movecon. O Exterminador do Futuro, Gênesis. Amor. Eu não posso deixar ele. O que eles fizeram, Dijan, precisamos de uma reversão. Tudo mudou. Nós somos a última esperança humanidade. Fábio! Freia! Meu passado me condena a dois. Um troço desse não cai. Pensa disso, é cientificamente errado. Vião freira ali? Isso não é bom, senão em avião freira. Aé, Portugal! Eu cheguei! Eles estão neste planeta há mais tempo do que nós. Minions. Entes, mas todos têm o mesmo objetivo. Vocês sabem quem é essa? É... Essa branquela sem sal é a Amanda Chuva. E eu quero muito, muito mesmo a coroa dela. Divertidamente. Tem um gosto das batatas fritas. Apesar de das nuvens. Eu também quero. Ei, qual é o problema aí? É melhor consertar minha parede, senão eu... Ah! Tielo! Ah! Ah! Pixels. Nessas férias, a aventura vai ser fora da sala de aula. Eu vou com vocês. Carrossel. Eu durmei bom! A gente vai luprar forte nesse acampamento. Imagina esse carrossel. Homem-Formiga. A Casa Santa Ângela tem uma seleção de oportunidades imperdíveis para você. O que está esperando? Já para casa! Veja esta oportunidade ao lado do Jardim Botânico e do Sesc. Botanique Condomínio Club, o mais completo projeto de lazer e estilo de Jundiaí. Três dormitórios com uma suíte, varanda e duas ou três vagas. Um charme! Pode vir que eu garanto a melhor negociação. É a Casa Santa Ângela de portas abertas. Venha conferir. Seu futuro imóvel está aqui. Você tem um bom produto? Mas precisa melhorar as vendas? Você então precisa posicionar a sua marca no mercado. E nós, da Mídia Filmes, podemos te ajudar. Nós criamos, produzimos e veiculamos seu comercial na TV. Tudo isso de forma simples, eficiente e com baixo custo. Entre em contato e faça um orçamento. Você irá se surpreender. Produtora Mídia Filme, ponto com, nove, meia, meia, quatro, um, meia, sete, sete, meia. Prefeitura em ação. Serviços públicos. Mais uma vez, Jundiaí é exemplo para o Brasil. Usando dinheiro público com responsabilidade, a Prefeitura modernizou o Geresol. Agora milhares de toneladas de resíduos sólidos são processadas, gerando uma economia de milhões. A Prefeitura usou os materiais reciclados na revitalização de 34 praças do Parque Centenário e na construção de mais três novos parques, além do Bosque Copacabana. Prefeitura de Jundiaí. Música Eu estou aqui no camarim com a banda Ira, que acabou de sair aqui do palco, né? Para 2.200 pessoas no Sesc em Jundiaí, cantando os maiores sucessos da carreira. O que vocês acharam aqui do Sesc em Jundiaí? Acho que as imagens do show falam mais a altura do que qualquer palavra. É incrível. A gente é muito bem recebido, né, Jundiaí. E tocar, né, aqui nesse espaço do Sesc, né, Cheirando a Novo, né? Um público, acho que todo mundo feliz, né? Acho que é um espaço que se inaugurou aqui, importante para o público, importante para nós artistas, né? Então é tudo de bom. E o pessoal revendo as músicas, que gostoso. A gente vendo o pessoal da época que a gente curtia também aí. Mas muita garotada. Que gostoso. E muita garotada também curtindo. Que bom, né? Ó, isso daí é um patrimônio da gente, né? A gente poder hoje saber que as pessoas têm acesso à nossa história, à nossa música. Eu vejo até uma garotada vibrando mais quando a gente toca aquelas músicas, né? Que a gente gravou há 30, 25, 20 anos atrás. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Só depois de muito tempo, fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse um pouco. Edgar, dia 18 do 9, vocês participam do Rock in Rio, completando 30 anos Rock in Rio. E vocês também, completando 30 anos do primeiro álbum de vocês, que foi aí o maior sucesso que até hoje repercute. Como que é pra vocês no dia 18 do 9? Bom, vai ser incrível, né? Porque é um dos melhores festivais, um dos maiores festivais do mundo, né? Tocar no Rock in Rio já é um evento histórico pra quem participa. Já é a nossa segunda vez, então mais legal ainda. Num palco que permite umas misturas, umas fusões com outros artistas. Então a gente vai ter um show muito especial com o Rap in Hood, que representa uma turma do rap, né? Muito raiz, assim, um cara muito forte. E Tony Tornado, que é tipo, assim, como é que a gente pode falar, assim, dos primeiros, né? Dos pioneiros na música negra, moderna, swingada, no funk. E a gente que fazia no Rock in Rio, cada vez mais rock do jeito que a gente tá, vai ser muito legal, assim. Uma experiência pra todos lá, especial. Programa Atitude vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais um programa sempre feito com muito carinho. Não esqueça de perder algum programa, vai lá no meu canal do YouTube. Clique no inscreva-se, assim, todo vídeo novo que entrar você recebe em primeira mão. E também me acompanhe pelas mídias sociais, Facebook e Instagram. Uma excelente semana e até amanhã. Você assistiu? Programa Atitude, com Solange Musael. O melhor do colunismo social pra você. A Casa Santa Ângela tem uma seleção de oportunidades imperdíveis pra você. O que tá esperando? Já pra casa! Veja esta oportunidade ao lado do Jardim Botânico e do Sesc. Botanique Condomínio Club, o mais completo projeto de lazer e estilo de Jundiaí. Três dormitórios com uma suíte, varanda e duas ou três vagas. Um charme! Pode vir que eu garanto a melhor negociação. É a Casa Santa Ângela de portas abertas. Venha conferir. Seu futuro imóvel está aqui. Prefeitura em ação. Serviços públicos. Mais uma vez, Jundiaí é exemplo para o Brasil. Usando dinheiro público com responsabilidade, a Prefeitura modernizou o Geresol. Agora milhares de toneladas de resíduos sólidos são processadas, gerando uma economia de milhões. A Prefeitura usou os materiais reciclados na revitalização de 34 praças do Parque Centenário e na construção de mais três novos parques, além do Bosque Copacabana. Prefeitura de Jundiaí.